Feliz Natal, minha amiga, meu amigo, porque o tempo do Natal se estende da noite do dia 24 de dezembro, até a manifestação de Jesus, a Epifania. E o Natal me traz tantas lembranças bonitas. O presépio, ali a gente contempla Jesus, Maria, José, os pastores, os animais do campo que são colocados junto com o presépio, os magos que vêm adorar Jesus. A gente se sente assim, naquela simplicidade de Belém, em comunhão com os mais pobres, porque foram os pastores os primeiros a se aproximar, a contemplar esse belo mistério, aqueles estrangeiros que vêm adorar Jesus e também o ouro, o incenso, a mirra. Vejam, o Natal nos recorda, nos traz um grande presente de Deus para nós. Meu pai, quando eu era criança, começou aquela história de Papai Noel, ele dizia sempre, olha aqui, o principal presente de Natal é Jesus. Não é esse negócio de Papai Noel, não. Jesus é o principal presente. E que presente que é esse? Deus se fazer ser humano como nós. Igual em tudo, menos no pecado. Deus vinha habitar essa terra. E é tão bonito que os primeiros místicos do Oriente, eles dizem que a salvação começa quando Jesus se faz ser humano como nós. Começa na encarnação. Por quê? Ao se fazer um de nós, ao vir habitar nesse mundo, quando Deus começa a santificar todas as coisas, todos os seres. Se já a criação é um primeiro presente de Deus para todas as criaturas que vivem por causa do sopro divino, com a encarnação do Filho de Deus, elas ganham mais valor. Pensem nisso. O Natal é uma grande oportunidade para a gente refletir sobre ecologia, para percebermos que tudo nesse mundo começa a ser marcado pela graça, pela força, pela luz de Deus, já na criação, porque ali está o Espírito Santo, na encarnação de Deus do Natal e que vai continuar na missão de Jesus, nas suas palavras, nos seus gestos, no gesto derradeiro da cruz e da ressurreição, que é a nova criação. Um bom tempo de Natal para você, para a sua família, para a sua comunidade. E recordemos isso. O Natal também nos toca quanto ao cuidado, o cuidado de um ser frágil, que é um bebê, o amor de Maria e de José, dos pastores, dos magos, que fazem uma grande comunidade de cooperação, de amor e de solidariedade. Música 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 Música